O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz do céu, clareando o encanto, da espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz do céu, clareando o encanto, da espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo? Saúde que foge, volta por outro caminho, amor que se perde, nasce outro no ninho? Maldade que vem, pai, vira flor da alegria, prazena de junho, é tempo sagrado na minha varia? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz do céu, clareando o encanto, da espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo? Antônio, querido, preciso do seu carinho, se ando perdido, mostre-me novo caminho. Nas suas pegadas claras, trilho o meu destino, estou nos teus braços como se fosse Deus menino. O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz do céu, clareando o encanto, da espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo? O que seria de mim, meu Deus?